E aí, meu amado fera, meu amado aprovado, meu amig, tudo bacana, com o Sandrão também tá tudo bacana, que bom que você tá aqui pra continuar assistindo, essa nossa questão na verdade é a questão 3, tem um errozinho aqui, questão 3 do nosso material, foi uma questão da UNIRC 2021 barra 2, questão de funções inorgânicas dentro do subassunto tópico SAIS, e ele fala o seguinte, o pirofosfato de potássio, segundo a ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FIS-PQ, deve ser estocado em locais secos e bem ventilados, mantindo longe da luz solar, água ou vibrações que possam abalar suas embalagens, que devem ser de polietileno, que é um polímero, ou de ácido inox. A fórmula química da substância citada no texto pode ser representada por... Bem com o Sandrão, vamos resolver essa questão. Você sabe muito bem que um ácido pode vir da... Desculpa, um sal pode vir da reação ácido mais base, forma sal e água. Então, logicamente, você pode também... Deixa eu ajeitar, está fazendo um barulho muito chato... Você pode também saber que a nomenclatura desse sal, ele vai vir de um ácido com uma base, certo? A nomenclatura vem disso aí. Então, vamos aqui. Eu tenho três ácidos que têm o mesmo nox, que é o H3PO4, que é o HPO3, e tenho o H4P2O7, certo? Se você fizer o nox, como é que faz o nox? Vamos lembrar. Qual é o nox do hidrogênio? A maioria dos compostos, André, é mais um. Uma vez três, três. Do oxigênio, menos dois. Duas vezes quatro, menos oito. Para dar zero, aqui vai ser quanto? Mais cinco. Então, o nox do fósforo aqui é mais cinco. Presta atenção. Qual o nox do hidrogênio? Mais um. Uma vez um, um. Qual o nox do oxigênio? Menos dois. Duas vezes três, seis. Para dar zero. Mais cinco. Já ensinei essa aula aqui, assista a aula para trás aí que você vai ver. Qual o nox do hidrogênio aqui? Mais um. Uma vez quatro, quatro. Qual o nox do oxigênio? Menos dois. Duas vezes sete, quatorze. A soma em cima tem que dar zero. Então, aqui no meio tem que ser quatorze. Mais quatorze. Vou dividir por dois, porque eu tenho dois fósforos aqui. Vai dar mais cinco. Então, observe que esses carinhas aqui, todos eles têm o mesmo nox. Mais cinco, mais cinco, mais cinco. De acordo com a nomenclatura dos ácidos, todos esses ácidos teriam final ícone. Então, todos são ácidos fosfóricos. Mas, Sandrão, como é que ficaria a nomenclatura desses caras? Porque tem formas moleculares diferentes, são ácidos diferentes. Então, vamos lá. Olha só. O primeiro é chamado de ácido ortofosfórico. Ou simplesmente fosfórico. Certo? Ácido ortofosfórico. O outro, para diferenciar o orto, eu boto o orto, porque tanto faz você escrever o orto ou não. Certo? Você escreve se você quiser. Então, ele pode ser chamado de ortofosfórico ou apenas fosfórico. Beleza, galera? Ok? E o de baixo, ele é chamado de metafosfórico. Que é o HPO3. E o H4P2O7 é o ácido pirofosfórico. Logicamente, se você tirar o hidrogênio, você vai ter aqui um ânion, né? PO4-3. Então, esse é o ânion, é ortofosforato. Esse aqui é o ânion metafosforato. E esse aqui é o pirofosforato. E aí, como é que a gente vai fazer essa questão, Samuel? Eu vou procurar o cara ali, em que, por sorte, todos aqui têm potássio, tá vendo? E o potássio, ele é um elemento químico da família 1A da tabela periódica. Então, todos os caras da família periódica têm NOX mais 1. Então, é só procurar o cara que parece muito... Aliás, na verdade, o pirofosfato de potássio, no lugar do hidrogênio, ele botou o potássio. Então, qual seria a letra correta? Se o pirofosfato... Presta atenção. Se o ácido pirofosfato é o H4P2O7, logicamente, o nosso querido pirofosfato de sódio... Lembrando, quem é o íon fosfato? É o P2O7, é o pirofosfato, certo? Quem é o nosso querido da resposta? Letra B. Eu gostaria de frisar também o seguinte. Essa nomenclatura aí, orto, meta e piro, não acontece só no fósforo. Tem outros ácidos, também acontece. Mas isso é em relação à desidratação do ácido. Certo? Desculpa. A hidratação do ácido. Ok? Beleza? Próxima questão.